Reino Unido e União Europeia chegaram a um acordo sobre a Irlanda do Norte. Esse era um dos últimos impasses do Brexit. De Londres, o analista sênior de Internacional Américo Martins explica essa história pra gente. Lembra até o que é o Brexit, né, o Américo? Porque essa história tá tão longa que as pessoas podem se esquecer, claro, momentaneamente. É uma novela que não acaba mais, né, Luciana? Mas vamos tentar explicar aqui direitinho o que está acontecendo. Esse impasse é relacionado ao comércio na Irlanda do Norte. Isso foi tão sério que levou a um colapso do governo na Irlanda do Norte que não está simplesmente funcionando neste momento. Qual era o problema? Antes do Brexit, antes dessa decisão, através de um referendo, em que o povo do Reino Unido decidiu deixar a União Europeia, todos os quatro países que compõem o Reino Unido, Escócia, Irlanda do Norte, o país de Gales e Inglaterra, faziam parte do mesmo espaço que a União Europeia. Portanto, tinha completa e livre acesso às pessoas, a comércio e a serviços. Não teria, não tinha nenhuma fronteira. Era tudo absolutamente liberado. Qualquer produto poderia se movimentar nessa região, tanto na União Europeia como nos quatro países do Reino Unido. Mas, com o Brexit, três desses países completamente saíram do comércio com a União Europeia, com a exceção da Irlanda do Norte, que é o único país que tem uma fronteira seca, uma fronteira territorial com outro Estado que faz parte da União Europeia, que é a República da Irlanda. E devido ao passado da Irlanda do Norte, com os grandes problemas com o IRA, com separatistas, com grupos que querem continuar dentro do Reino Unido e outros que querem que a Irlanda do Norte passe a ser parte da República da Irlanda, resolveu-se na época do Brexit que os produtos poderiam, e as pessoas também, poderiam circular livremente entre Irlanda e Irlanda do Norte. Só que por uma série de problemas com relação ao acordo comercial com o Reino Unido, a União Europeia exigiu uma outra fronteira no mar entre a República da Irlanda e esses outros três países do Reino Unido, Inglaterra, Escócia e País de Gales. Então, isso criou uma divisão, na prática, entre os países que formam a mesma nação. E isso criou um grande problema. Os grupos que querem a continuidade da Irlanda do Norte dentro do Reino Unido reclamaram que eles estavam sendo divididos, estavam sendo tratados de uma forma diferente, porque tinha agora uma fronteira dentro do próprio país, e aí o governo simplesmente entrou em colapso e não conseguiu mais funcionar. Essa negociação durou meses e o que se criou agora é o seguinte, produtos que são destinados da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte não precisam mais de nenhum controle alfandegário. E aqueles que podem ser destinados à República da Irlanda via a Irlanda do Norte, esses terão controle alfandegário. Então, na prática, eles estão criando duas linhas. Os de produtos vermelhos, que tem que ter checagem, tem que ter alfândega, e o de produto verde, que vai direto. Só que isso não resolve toda a questão, Luciana. Eu sei que a história é longa, mas só para acabar. Os partidos unionistas, que são aqueles que querem continuar dentro do Reino Unido e querem acabar com essa fronteira que hoje existe no mar, não têm certeza se eles vão apoiar esse acordo, porque eles não têm todos os detalhes ainda. E isso seria fundamental para que o acordo entrasse em vigor, acabasse essa fronteira interna, e o Rich Sunak, que é o primeiro-ministro, conseguisse finalmente governar em paz e deixar o Brexit para trás. Mas se isso não acontecer, vai criar uma tremenda confusão política que pode criar problemas para a própria governabilidade do Sunak. Isso um ano depois do Reino Unido ter substituído três primeiros ministros. História complicada, espero ter explicado razoavelmente, Luciana. Ficou muito bem, e o moral da história é que a turbulência continua altíssima por aí em todas as áreas. Muito obrigada, Américo Martins.